E aí pessoal, beleza? Aqui é o Castela, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu vou apresentar para vocês aqui o meu mais novo headset, né? Que é o Razer Megalodon, tá na lista aí de um dos melhores aí headset da Razer. E ele pessoal, é um headset muito bom, ele tem o seu próprio controlador de áudio e aqui tem o seu painel também de áudio. Aqui, vamos abrir logo ele, vai ser um unboxing muito rápida. Deixa eu tirar aqui essa capa, colocar aqui em cima. Segundo aqui tem, vamos virar aqui, tem aqui a caixa dele, aqui tem como a gente já sabe aí de padrão, olha só o material pessoal da Razer. Quem conhece a Razer sabe que até as caixas eles trabalham, bota do melhor material nas caixas, nas suas embalagens. Aqui a gente sabe que tem os adesivos, tem aqui a sua logo aí do Megalodon e aqui são os manuais, certo pessoal? Então vamos para o que interessa. abrindo aqui a caixa, abrindo aqui a caixa, a gente se encontra aqui com o case, né? Vem aí acompanhado com o case, vamos guardar a caixa aqui. E aqui dentro do case, claro, que tem o headset, né? Vamos abrir aqui. Olha aí pessoal, que bonito. Tem aí, a gente já vê logo o headset com o painel aqui de controle, o painel de áudio. Vamos tirar ele daqui. Olha só, vamos tirar aqui com cuidado. aqui pessoal, já testei, tá? Tive que fazer o teste. O fio pessoal, essa fiação dele, deixa eu guardar o case aqui. Essa fiação dele pessoal, pelo que eu vi, tem mais ou menos uns 3 metros, tá? Ele tá? Ele é USB, como sempre padrão da Raze aí, banhado a ouro aí, só a ponta. Olha aqui o painel de controle da placa de som. O headset, ele tem sua própria placa de som, né? Olha aí. Você configura aqui pessoal, de acordo com o seu gosto, ele tem 5.1 e 7.1 canal. Aqui tem um volume, vai aparecer aí no canto superior direito aí, os LED que acende aí, quando mexe no volume, aumenta e diminui. Aqui você tem a opção de multar ele, aumentar o level do microfone, acessibilidade e configurar aí o equalizador que ele tem aqui, o 7.1 ou 5.1, né? Ele também tem a opção de áudio 2D e 3D, pessoal. É muito lindo o headset aí, maravilhoso. Aqui embaixo, pelo que eu vejo, ele tem uma cavidade borrachada, pra quando tiver na mesa, ele não ficar escorregando, certo, pessoal? A aderência dele é muito boa aí, olha só. Então, vamos aqui pro headset. Aqui logo de cara, a gente já viu o nome Raze aí, né? Que é da sua marca. Aqui, a gente já se encontra aqui com o microfone. microfone aí, microfone aí também é bem resistente. Ele é fixo, tá, pessoal? Ele não dobra. Aqui ele tem, puxando pra cima, ele faz o tamanho aí, de acordo com a cabeça da pessoa. Ele faz os ajustes aí, é só puxar pra cima ou pra baixo. Como a gente sabe, como a gente sabe também, alguns produtos da Raze também, aqui acende um LED. Vou mostrar também aí no canto superior direito, com o LED aceso. aqui, pessoal, ele é bem acochoado. Ele é bem acochoado, bem acomodável mesmo na cabeça. Dá uma sensação de conforto. e os acochoado dele também, daqui do fone também, é muito bom. É material de primeira qualidade, pessoal, certo? Olha só. Primeira qualidade, vocês veem aí que a Raze não brinca aí em serviço. Eles têm um ganho de ar por aqui, que é uma entrada de ar, né, pra poder refrigerar o ouvido da gente. Do outro lado também se encontra aqui o outro logotipo da Raze, onde ela acende também aqui um LED. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Isso aí foi um unboxing rápido aí, apresentação aí do meu headset aí, que é o Raze Megalodon. E muito obrigado aí, você que gostou aí, deixa sua avaliação. Se puder aí, compartilha aí o vídeo, pra me ajudar na divulgação. Se não for inscrito no canal, se inscreve aí, seja bem-vindo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.